Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha e nesse desenho de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o 8-bit em estilo Shib, tá? Sim, o 8-bit do Brown Stars em estilo Shib. E se caso você quiser ver mais vídeos assim como esse, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, tá? Com a playlist completa, com vários desenhos do Brown Stars, tanto em estilo Shib, quanto em estilo normal também, ok? Vamos usar aqui hoje um lápis HB2 da MAPED para fazer a parte do esboço, né? Uma canetinha de arte final, que é uma canetinha da Unipin. Mas caso você não tiver, você pode usar uma canetinha esferográfica, Bic ou outra marca, tá? Borrachinha e um apontador, se caso precisar. Então, sem mais enrolação, já deixa aquele like aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? Que são três vídeos por dia aqui no canal e mais uma live também no final da noite. Então, bora para o vídeo. Vamos iniciar aqui, pessoal, o desenho, tá? Um passo bem simples mesmo, que é um quadrado bem aqui no meio. A gente faz primeiro uma linha na borda, tá? Que é uma linha na vertical, né? Fazer, na verdade, duas linhas, né? Duas na vertical, tá? E duas na horizontal também, ó. Assim a gente já fecha o nosso primeiro quadrado. E caso, se quiser dar uma régua na sua casa, fique à vontade, tá? No meu caso aqui eu não vou usar régua. Feito isso, então, pessoal, a gente faz o quê? A gente faz uma linha aqui no meio, ó. E mais uma linha em cima também, ó. Para dividir aqui a parte do rosto, né? Do personagem. Como ele é tipo fliperama, né? Então, vai ficar desta forma. Feito isso, então a gente faz o quê? Faz uma pequena curva aqui, ó. Nesta base de cima, tá? E uma pequena curva aqui também, ó. Para não fugir das linhas de cima ali. A gente vai agora unir essas duas linhas, ó. Então, no 9 de cá, conto neste daqui. Ok. E colocamos uma base aqui também, ó. Mesma linha também. Deixa um espacinho aqui. A gente leva esta linha para baixo, ó. E aqui também pode ficar um relevo ali em cima, né? Fazer a parte de baixo a mesma coisa também. Leva a linha para cá. A gente leva outra linha aqui também, ó. Ok. E vamos encaixar agora na parte de baixo a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Bem simples mesmo. A gente vai fechar a linha aqui em cima de novo. Ok. Colocamos agora aqui uma linha bem no meio para a gente dividir aqui o rosto do personagem, né? Ok. Temos o rosto dividido do personagem. Vamos fazer agora os detalhes de dentro do rosto dele, tá? A gente faz um circulozinho aqui. Ok. E um círculo aqui também. Então, temos dois círculos, né? É, tudo bem. A gente faz uma linha aqui. A gente vai fazer uma pequena curva em cada borda, ó. E vai fechar assim esta linha de baixo aqui. Temos aí já a base do rosto, tá? A gente faz um circulozinho aqui também. E a gente faz um outro círculo aqui também, ó. Então, beleza. Dentro destes círculos aqui, a gente faz mais um círculo em cada um, ok? Vamos lá. A gente faz um círculo aqui e um círculo aqui também. Aqui a gente faz uma linha, só que ela é um pouquinho envergada assim, né? A gente puxa esta linha para o lado e leva assim também, ó. Mesma coisa dentro dela. A gente faz a mesma coisa, ó. Desta forma assim. Beleza, pessoal. Temos aí a base pronta, tá? Então, vamos fazer agora aqui, ó. Pequena volta aqui. A parte do primeiro braço que vai sair aqui. A gente faz uma outra base aqui também para o outro braço do personagem, tá? A gente quer que ela continue, tá, pessoal? A gente quer que ela fique aqui, não sai. A gente faz agora aqui uma linha para cá. A linha de cá começa fininha, tá? E vai ficar um pouquinho mais grossa no final, ó. Aí no final a gente faz uma linha, ó. Curva. Curva de novo. Mais outra. E por último aqui para fechar, ó. A gente vai fazer a parte do dedo. É bem simples mesmo, pessoal, tá? Por ser chip, né? Isso torna o desenho mais simples, tá bom? Não tem muito detalhe nesse desenho aqui, não. Não que em alguns chips não tenha detalhes bastante. Mas nesse aqui não tem muito, ok? A gente faz uma linha aqui. Uma linha aqui também. Aí vamos unir essas duas partes agora. Beleza, pessoal. Base quase pronta. Então vamos fazer a base aqui para cima do outro braço agora também, ó. Puxamos uma linha para cá. Lembrando que começa um pouquinho mais fino, né? E vai engrossando, ó. Aqui a gente vai puxar o dedo para cima, ó. Um dedo, tá? A gente faz agora aqui, ó. Mais... Acho que é três. É três, né? São cinco dedos, né? Então... Não, é dois, na verdade. A gente puxar mais um dedo aqui. Acho que a gente vai descer e vai encaixar aqui, ó. A gente faz duas linhas. Desta forma. E faz um círculo aqui assim, ok? Colocando a mesma coisa aqui também, ó. Faz uma linha para cá. Outra linha aqui também. A gente já puxa aquela voltinha lá de baixo, ó. Faz a parte do tênis. Desce aqui. Beleza. Já faz aquele círculo, tá? E duas linhas de novo. Do mesmo jeito que a gente fez no outro lado, a gente faz no lado de cá também. Ok, pessoal. Já temos aí a base do desenho pronta. Está finalizado praticamente, né? A gente faz só mais duas linhas aqui. E duas linhas aqui também. E é isso aí, pessoal. Finalizamos aí o nosso desenho. Já está prontinho aí, ok? Vamos usar o que agora? Vamos usar a canetinha Nankin. Eu vou fazer todinho o contorno desse desenho, tá? E assim que eu finalizar o contorno do desenho aí, eu volto para falar com vocês. Só daí que eu já volto. Bom, pessoal. Finalizamos aí o desenho, tá? Espero realmente que vocês tenham gostado. Não esquece, se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, ok? Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho